Olá, tudo bem? Hoje vamos com mais uma sessão culinária. E essa sessão, vou mostrar como eu faço sopa de camarão com chuchu. Como sempre, é uma receita da minha tia. Minha tia que cozeava pra caramba. Vamos lá. Cebola, pimentão e tomate. Chuchu, alho, sal, pimenta-do-reino, camarão. Tá vendo? Isso aí são os ingredientes. Tá? É mole, né? A única coisa que é um pouco mais cara é o camarão. Mas, pô, vale a pena. Veja aí. Lava o camarão, tirando a cabeça. Lavando a cabeça. Ó, lava bem a cabeça. Joga bastante água na cabeça, tá vendo? Ó, viu? E separa a cabeça. Depois de lavar bem o camarão e a cabeça, vamos limpar o camarão. E, ó, isso aqui, ó. Isso aqui é importante, ó. Pega a faca. Dá um talho aqui, ó. E tira essa coisinha preta aqui, ó. Tá vendo? Olha. Isso aqui que tem que tirar, ó. Tá vendo? Tirou. Ó. 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 Tem que tirar isso aqui. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Limpinho. Então, vamos lá preparar a sopa. Ó. Essa parte é a parte mais chata. E mais demorada. Porque limpar cada um camarão daqui. Tirando. Tirando aquela tripazinha. Porra, mas tem que fazer. Tem que limpar aquilo, porque... Aquilo é o cocô do camarão. Agora sim, vamos ver como é que faz. Depois de tirar a tripinha com a sujeira do camarão que fica aqui, ó. Tá vendo? Como é que fica? Ó. Você tira toda a sujeira do camarão. Aí você bota numa panela, cobre o camarão com água. Quando ele começar a ficar vermelho, você desliga o fogo. Não deixa ele cozinhar muito, não. Uma pitada de sal. Ao gosto. Dá uma mexida. Tá vendo? Ele tá começando a ficar vermelho, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Começou a ficar vermelho. Aí... Tá bom. Apaga o fogo. Tá bom? Ó. Tá ficando bem vermelhinho, ó. Pronto. Apaga o fogo. Aí você vem, ó. E passa na peneira. Tá vendo? Como é que ele ficou vermelhinho? Ó. Então... Separa o camarão da água. E aguarde. Com a cabeça. Você vai fazer a mesma coisa que fez com o camarão. Você vai botar pra ferver. Mas esse, você vai deixar ferver um pouco, tá? Olha aí, tá vendo? Quando começar a ferver, é só desligar, tá? Deixa um pouquinho mais, só pra cozinhar bem. E apaga o fogo. Pronto, ó. Tá vendo? Tá vendo como é que ficou? Olha. Tá vendo? Tá bonito. Fica bonito, né? Ó. Então é isso, tá? Depois de cozinhar, você deixa esfriar, porque você vai passar no liquidificador, tá? Depois que esfriou, você joga no liquidificador e liga, né? Aí, passando a peneira... Tá vendo, olha como é que fica grosso. Tá vendo? Tá vendo? Olha aí. Olha o que sobra da casca. Tá vendo aí? Aí, nós temos aqui a água que ferveu o camarão. E a água que ferveu a cabeça do camarão. Panela no fogo. Um pouco de azeite. Deixa o azeite esquentar. Um pouco de alho. Cadourar um pouquinho. Cebola, pimentão e tomate. Pode ser tudo junto. Passa o fogo. Botar um pouco mais de azeite. E deixa fritar. Se quiser tampar, pode tampar, que é como sujar o fogão. Não precisa passar muito não, porque a sopa, né? Vamos fazer. Então, vai cozinhar. Um pouco de pimenta do reino. Um pouco de sal, que dá um gosto. Você vem com chuchu. Joga chuchu. Vamos mexer. Vai pegar o tempero. Aí, você vem com a água. O camarão. Olha, como é que é bonito. Então, o suco, o suco do camarão está aqui. Vem com a água que você fez, cozinhou a cabeça. Dá uma mexida. Agora, é só deixar cozinhar. Quando o chuchu estiver cozido, vai que a sopa está pronta. Tampa e deixa no fogo baixo. Depois que ela começar a ferver, você vem com o extrato de tomate. Joga um pouquinho. É só para dar uma cor. Dá uma mexida. Está vendo? Dá uma corzinha. E continua. Deixa ela ferver. Deixa o chuchu ficar bom, tá? Bem cozido. Agora que o chuchu está bem cozidinho, você vem aqui na panela. Pega o camarão. Joga o camarão. E deixa mais uns minutinhos no fogo. E está pronto a sopa de camarão. Bom, gente, é isso aí, ó. Sopa de camarão com chuchu. É só saborear. Ou melhor, fazer saborear. Viu aí como é que é? Como é que fica? Gostoso. Muito, muito gostoso. Faz, faz que vai se dar bem. Outra coisa. Não se esquece. Se inscreve no meu canal. Aviso os amigos, parentes, família toda. Para me ajudar. Eu tenho que chegar a mil. Mil inscritos. Quebra o lugar aí. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.